Joguei as nossas fotos na lixeira Pergunte se depois fazia Não tive coragem Tô vendo sempre que me bate saudade Tô evitando os lugares pra não te ver Tô rejeitando os convites pra beber Me dói falar em beber Beber era como eu chamava você Meu coração no meu chip E só pra te avisar Se essa noite eu te ligar Não me atenda Se acaso de madrugada Chegar algo volta pra mim Hackearam-me Hackearam-me Dizendo ainda te amo É alguém que sabe que eu te pedi Hackearam-me Hackearam-me Tô evitando os lugares pra não te ver Tô rejeitando os convites pra beber Me dói, me dói falar em beber Beber era como eu chamava você Meu coração clonou meu chip E só pra te avisar Se essa noite eu te avisar Se essa noite eu te ligar Se essa noite eu te ligar Não me atenda Hackearam-me 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 Se acaso de madrugada Chegar algo volta pra mim Hackearam-me 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 Joguei As nossas fotos da Lestila Marília Bedouça Jerry Muito obrigado, minha amiga, que isso? Tamo junto Que isso? Que honra, sem palavras Ninguém merece desprezo Nem o amor, nem o beijo Ninguém merece viver fingindo libido Errei Eu errei feio, mas errei sozinha Cê não é santo e eu não sou portadinha Essa conta a gente vai rastar no meio Cê vacilou e eu só continuei Se eu olhei pra alguém na rua Se outra mão me deixou toda nua 50% da culpa é minha 50% da culpa é sua Se eu olhei pra alguém na rua Se outra mão me deixou toda nua 50% da culpa é minha 50% da culpa é sua Se responsabiliza O mal amado quando vê uma cerca Pular Ô Marília, e as puladas de cerca amiguinha, tá como? Ei Layara, aí cê me complica minha filha Errei, eu errei feio, mas errei sozinha Cê não é santa, eu não sou coitadinha Essa conta a gente vai rachar no mês Cê vacilou, eu só continuei Se eu olhei pra alguém na rua Se outra mão me deixou toda nua Cinquenta por cento é culpa minha Cinquenta por cento é culpa sua Se eu olhei pra alguém na rua Se outra mão me deixou toda nua Cinquenta por cento é culpa minha Cinquenta por cento é culpa sua O mal amado quando vê uma cerca voa Se eu olhei pra alguém na rua Se outra mão me deixou toda nua Cinquenta por cento é culpa minha Cinquenta por cento é culpa sua O mal amado quando vê uma cerca voa Cinquenta por cento é culpa sua Quero ouvir, hein? Cinquenta por cento é culpa sua Cinquenta por cento é culpa sua Se eu te chamo pro colchão Você pode abraçar Nem se importa saber o que eu sinto Poucos metros quando vê uma cerca voa Cinquenta por cento é culpa sua 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 Não joga pro cento é culpa sua deposição Você virou saudade aqui dentro de casa Se eu te chamo pro colchão Você pode abraçar Nem se importa não saber o que eu sinto Poucos metros quadrados, o Senhor me abriu Você virou saudade aqui dentro de casa Se eu te chamo pro colchão, você pode passar E nem se importa, quer saber do que eu sinto Poucos metros quadrados, o Senhor me abriu A mesa precisa do copo, o copo precisa da mesa A mesa precisa de mim e eu preciso da cerveja Igual eu preciso dele na minha vida Mas quanto mais eu vou atrás, mais ele pisa Então já que é assim, se por ele eu sobro sem pausa Quem quiser me amar, já me vai sofrer nessa bagagem Quem eu quero não me quer Quem me quer não vou querer Ninguém vai sofrer sozinho Todo mundo vai sofrer Quem eu quero não me quer Quem me quer não vou querer Ninguém vai sofrer sozinho Todo mundo vai sofrer Todo mundo vai sofrer, mais ele pisa Quem eu quero não me quer Ninguém vai sofrer Todo mundo vai sofrer Todo mundo vai sofrer Quem eu quero não me quer Quem me quer não vou querer Ninguém vai sofrer sozinho Todo mundo vai sofrer Quem eu quero não me quer Quem eu quero não me quer Quem eu quero não vou querer Ninguém vai sofrer sozinho Todo mundo vai sofrer Ninguém vai sofrer sozinho Mas ninguém tá aqui com vocês Ninguém vai sofrer sozinho Todo mundo vai sofrer Todo mundo vai sofrer Ninguém vai sofrer sozinho Tô de corpo solteiro, sentimento amarrado Viver no futuro, esperando volta pra mim do passado Posso estar me pegando fogo e te amando Se ela ligar, amargo tudo e vou voando Não quero te ver só mais Por isso não espero que eu não possa orar Vem, cê tá preparada pra enxugar meu choro Quando eu souber que ela dormiu com o outro Me ajuda, faz de feito Tira aquele trem tão gostoso do meu Vem, vem, vem Cê tá preparada pra enxugar meu choro Quando eu souber que ela dormiu com o outro Me ajuda, faz de feito Tira aquele trem tão gostoso do meu peito Me segura na cama porque no coração Cê sabe onde tá entrando, se envolvendo comigo Cê sabe que vai dar o tempo todo correndo perigo Posso estar me pegando fogo e te amando Se ele ligar, amargo tudo e vou voando Tô de corpo solteiro, sentimento amarrado Vivendo o futuro, esperando volta pra mim do passado Posso estar me pegando fogo e te amando Se ele ligar, amargo tudo e vou voando Não quero te ver chorar Por isso não espero que eu não possa orar Cê tá preparado pra enxugar meu choro Quando eu souber que ele dormiu com o outro Me ajuda, faz de feito Tira aquele trem tão gostoso do meu peito Cê tá preparado pra enxugar meu choro Quando eu souber que ele dormiu com o outro Me ajuda, faz de feito Tira aquele trem tão gostoso do meu peito Me segura na cama porque no coração não tem jeito Me segura na cama porque no coração não tem jeito Já memorizei do seu corpo todo Pro caso da gente não se ver de novo Tô a quem doer, essa é a verdade Entre nós dois não cabe saudade Pra você, sou só mais uma carona No final de uma balada Quem vou vir sabendo Somos dois grandes numa cama temporária Fazendo amor, consciente que é só momento O quarto é grande, mas não cabe sentimento Mas o é demais Escutar o seu bye-bye Depois do I love you A Deus trouxe o seu corpo no Vai doer demais Escutar o seu bye-bye Depois do I love you Saber que seu corpo Tá bom, mas vai se ver São Luís Pra você, sou só mais uma carona No final de uma balada Quem vou vir sabendo Somos dois estranhos Numa cama temporária Fazendo amor, consciente que é só momento O quarto é grande, mas não cabe sentimento Vai doer demais Vai doer demais Escutar o seu bye-bye Depois do I love you Saber que seu corpo nunca mais vai ser meu Depois do I love you Saber que seu corpo nunca mais vai ser meu Como é que eu faço? Saber que seu corpo nunca mais vai ser meu No começo eu entendia Mas era só cama, não tinha amor Lembro quando você dizia Vou desligar porque ela chegou E o que? Se a gente foi se envolvendo Perdendo medo Não tinha lugar e nem hora Pra dar um beijo Coração não tá mais acertando Só a verdade do cintiano É uma ciumeira atrás da outra Ter que dividir seu corpo e a sua boca Tá bom que eu aceitei por um instante A verdade é que amante não quer ser amante É uma ciumeira atrás da outra Ter que dividir seu corpo e a sua boca Tá bom que eu aceitei por um instante A verdade é que amante não quer ser amante É uma ciumeira atrás da outra E a gente foi se envolvendo Perdendo medo Não tinha lugar e nem hora Pra dar um beijo Coração não tá mais acertando Só a verdade do cintiano É uma ciumeira atrás da outra Ter que dividir seu corpo e a sua boca Tá bom que eu aceitei por um instante A verdade é que amante não quer ser amante É uma ciumeira atrás da outra Ter que dividir seu corpo e a sua boca Tá bom que eu aceitei por um instante A verdade é que amante Só vocês assim ver É uma ciumeira atrás da outra É uma ciumeira atrás da outra Obrigada Por muito tempo procurei Pra minha vida uma razão Até que um dia encontrei A dona do meu coração Um rosto lindo de menina Com traços fortes de mulher Seu jeito meigo me fascina Em você não sei mais viver Foi numa noite de verão Quando cruzei o seu olhar E em seus lindos olhos negros O brilho claro do luar Sente meu corpo estremecer Quando seus lábios eu toquei Enlouquecido de paixão Meu coração te entreguei Será pra sempre em minha vida Tudo aquilo que sonhei Você é a dona dos meus dias Com quem eu sempre viverei Sem você não tem mais sentido Não consigo imaginar Vai ser pra sempre em meu caminho A luz do céu, o meu destino E pra sempre irei te amar Vai ser pra sempre em meu caminho A luz do céu, o meu destino E pra sempre irei te amar Foi numa noite de verão Quando cruzei o seu olhar E em seus lindos olhos negros O brilho claro do luar Sente meu corpo estremecer Quando seus lábios eu toquei Enlouquecido de paixão Escureceu minha visão Meu coração lhe entreguei Será pra sempre em minha vida Será pra sempre em minha vida Tudo aquilo que sonhei Você é a dona dos meus dias Com quem eu sempre viverei Sem você não tem mais sentido Não consigo imaginar Vai ser pra sempre em meu caminho A luz do céu, o meu destino E pra sempre irei te amar Vai ser pra sempre em meu caminho A luz do céu, o meu destino E pra sempre irei te amar Vai ser pra sempre em meu caminho A luz do céu, o meu destino E pra sempre irei te amar Vai Vai Nunca mais Eu quero pensar Em você Me deixe Em paz Me deixe Em paz Não Hoje não O amor Que um dia Eu te dei Me fez Muito mal Me fez Muito mal Vai Fran Vai Foi demais Não Quero gostar De ninguém Já sei No final Eu só me Eu só me dou Mal Só me dou Só me dou Pra quem nunca gosta De mim Já sei E o final É sempre É sempre Igual Nunca é tarde Pra descobrir Um amor Um amor De verdade Alguém Assim começou Esse Meu amor Virá No canto A luz Quando amanhecer Só vai Só vai Grazer Meu anjo Eu faço Vai Foi demais Não Não quero Gostar De ninguém Já sei O final Eu só me dou Mal Dou Só me dou Pra quem Pra quem nunca gosta De mim Já sei O final É sempre Igual Nunca é tarde Pra descobrir Um amor De verdade Que alguém Alguém Assim começou Esse Meu amor Virá Com tanta Luz Quando amanhecer Me ensinando A viver Nunca é tarde Pra descobrir Pra descobrir Um amor De verdade Alguém Assim começou Esse Meu amor Virá Com tanta luz Quando amanhecer Só vai Trazer Meu anjo Azul Meu anjo Azul Meu anjo Meu anjo Azul Azul Meu anjo Azul 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 Alô, Carlos Melo, aqui no Alô Live DJ da Cota Oficial Tire seus olhos dos meus Eu não quero me apaixonar Ficou em mim um adeus Que deixou esse medo de amar Eu já amei uma vez e senti A força de uma paixão A gente às vezes se entrega demais Esquece de ouvir a razão Não olha assim, não Você é linda demais Tem tudo aquilo que um homem procura Em uma mulher Não olha assim, não Porque até sou capaz De atender esse meu coração E só diz que te quer Eu já amei uma vez e senti A força de uma paixão A gente às vezes se entrega demais Esquece de ouvir a razão Não olha assim, não Não olha assim, não Você é linda demais De atender esse meu coração E só diz que te quer Eu já amei uma vez e senti Eu já amei uma vez e senti Amém. 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 Te amar foi um erro, foi um erro te amar, mas eu erro outra vez, se acaso precisar. Por você não me arrependo, das loucuras que eu já fiz, por você estou sofrendo, vai te amar e vai ser feliz. O amor é um laço aberto, muito perto, tiro certo, esperando alguém cair, iludir, se ferir. Seu amor é desse jeito amanhã, safado e gostoso, mas... O amor é um prato quente, atraente, envolvente, faz a gente se servir, engolir, repetir. Seu amor é o jeito bom de viver, eu não vou te esquecer nunca mais. Te amar foi um erro, foi um erro te amar, mas eu erro outra vez. Se acaso precisar, por você não me arrependo, das loucuras que eu já fiz, por você estou sofrendo, vai te amar e vai ser feliz. O amor é um laço aberto, muito perto, tiro certo, esperando alguém cair, iludir, se ferir. Seu amor é desse jeito amanhã, safado e gostoso, mas... Seu amor é desse jeito amanhã, safado e gostoso, mas... Seu amor é um prato quente, atraente, envolvente, faz a gente se servir, engolir, repetir. Seu amor é um jeito bom de viver, eu não vou te esquecer nunca mais. Seu amor é um laço aberto, muito perto, tiro certo, esperando alguém cair, iludir, se ferir. Seu amor é desse jeito amanhã, safado e gostoso, mas... Seu amor é desse jeito amanhã, safado e gostoso, mas... Seu amor é um prato quente, atraente, envolvente, faz a gente se servir, engolir, repetir. Seu amor é um jeito bom de viver, eu não vou te esquecer nunca mais. Seu amor é um jeito bom de viver, eu não vou te esquecer nunca mais. Seu amor é o jeito que eu vou te viver Eu não vou te esquecer nunca mais Aê, coisa boa, menino! Pra que fingir que sofre? Eu sei que não No fundo você não está De me tirar a paz Se faz de inocente Mas tudo bem Te quero do meu lado O que eu sei não tem sentido Me ver sem teu amor Sempre te levo Comigo aonde eu vou Sempre que eu respiro é por você Te amar me faz sofrer Baby, hoje eu vivo Sufocado em minha dor Sempre que eu tento te esquecer Fico louco pra te ver Baby, não consigo Me livrar de tanto amor Você me deixa triste Se a solidão insistir O que fazer Se a solidão insistir Em me fazer lembrar Não preciso de mais nada De mais ninguém Se você está comigo Se você está comigo Tudo bem Não tem sentido Me ver sem teu amor Sempre te levo Comigo aonde eu vou Comigo aonde eu vou Sempre que eu respiro é por você E te amar me faz sofrer Baby, hoje eu vivo Sou fofocado em minha dor Sempre que eu tento te esquecer Fico louco pra te ver Fico louco pra te ver Baby, não consigo Me livrar de tanto amor Isso não é certo Mas te aceito assim Porque estou no deserto Sem saber se você está comigo Sem saber pra onde ir Eu só quero é ser feliz Sempre que eu respiro é por você E te amar me faz sofrer Baby, hoje eu vivo Sou fofocado em minha dor Sempre que eu tento te esquecer Fico louco pra te ver Baby, não consigo Me livrar de tanto amor Esquecer o seu amor Terviou o que eu fiz Sou fofocado em minha dor Esquecer o seu amor Terviou o que eu respiro é por você E te amar me faz sofrer Baby, hoje eu vivo Sou fofocado em minha dor Sempre que eu tento te esquecer Fico louco pra te ver Baby, não consigo Me livrar de tanto amor Joguei as nossas fotos na lixeira Pergunto se depois fazer Não tive coragem Tô vendo sempre que me faz saudade Tô evitando os lugares pra não te ver Tô rejeitando os convites pra beber Me dói falar em beber 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 era como eu chamava Meu coração no meu chip E só pra te avisar Se essa noite Se essa noite eu te ligar Não me atenda Se acaso de madrugada Chegar algo volta pra mim Hackearam-me Hackearam-me Dizendo ainda te amo Alguém que sabe que eu te pedi Hackearam-me Tô evitando os lugares pra não te ver Tô rejeitando os convites pra beber Me dói Me dói falar em beber Beber era como eu chamava você Meu coração no meu chip E só pra te avisar Se essa noite eu te ligar Não me atenda Se acaso de madrugada Chegar algo volta pra mim Hackearam-me Hackearam-me Dizendo ainda te amo Alguém que sabe que eu te pedi Hackearam-me 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 Dizendo ainda te amo Te amo, te amo Alguém que sabe que eu te pedi Hackearam-me Hackearam-me Joguei As nossas fotos da Estela Marília Medusa Vai Nunca mais Eu quero pensar Em você Me deixe Me deixe em paz Me deixe em paz Não Hoje não O amor que um dia eu te dei Me fez muito mal Me fez muito mal Vai Fran Vai Foi demais Não Não quero gostar de ninguém Já sei No final Eu só me dou mal Só me dou Só me dou Pra quem nunca gosta de mim Já sei No final É sempre igual Nunca é tarde Pra descobrir um amor De verdade Alguém assim começou Esse meu amor Virá com tanta luz Quando amanhecer Só vai trazer Meu anjo azul Vai Foi demais Não Não quero gostar de ninguém Não quero gostar de ninguém Já sei O final É sempre igual É sempre igual Que meu amor E meu amor Virá com tanta luz Quando amanhecer Me ensinando Me ensinando Me ensinando a viver Só vai trazer Meu anjo azul 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 Me ensinando 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 Saia de corpo, baixo de barquinha, de fora entra na roda e rebola, rebolando sem parar. É gera, 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 são anos 60 que quase se arrebenta de tanto se cegar. Então requebra, esfrega, requebra, esfrega no cumpade. Levanta e acende, acende o fogo da comar. Então requebra, esfrega, requebra, esfrega no cumpade. Levanta e acende, acende o fogo da comar. E vai de frente, requebrando, rebolando até o chão. Vai de bundinha, remexendo a cinturinha sem deixar cair no chão. E vai de frente, requebrando, esfregando, rebolando até o chão. Vai de bundinha, remexendo a cinturinha sem deixar cair no chão. Acertei, Luís! Veste a calça, são tropeques, deixo o briguinho de fora. Entra na roda e rebola, rebolando sem parar. É gera, 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 são Coca-Cola, mora, caça toda hora de tanto se entregar. De saia, de coco, baixo, de barriguinha de fora. Entra na roda e rebola, rebolando sem parar. É gera, 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 são anos 60 que quase se arrebenta de tanto se entregar. Então, requebra, esfrega, requebra, esfrega no compade. Ele levanta e acende, acende o fogo da comade. Então, requebra, esfrega, requebra, esfrega no compade. Ele levanta e acende, acende o fogo da comade. E vai de frente, requebrando, esfregando, rebolando até o chão. Vai de bundinha, remexendo a cinturinha, sem deixar cair no chão E vai de frente, requebrando, esfregando, rebolando até o chão Vai de bundinha, remexendo a cinturinha, sem deixar cair no chão E vai de bundinha, remexendo a cinturinha, sem deixar cair no chão